Olá, o Estação Cultura está no ar e começamos falando de literatura. Amanhã acontece mais um lançamento da coleção Caderno de Poemas. Desta vez será o livro Nervoroso Beijo, de Luciana Chaves. E eu converso agora com a autora e também com o Renato de Matos Mota, ele que é da editora Gente de Palavra. Tudo bem? Tudo bem. Tudo legal, Luciana? Tudo ótimo. Que bacana receber vocês para falar sobre literatura e sobre uma coleção, Renato, que está fazendo um mapeamento de alguns dos caminhos da poesia contemporânea aqui no Estado. Qual é a ideia dessa coleção? Bom, a ideia dessa coleção é exatamente mostrar o que está sendo escrito hoje, o que escrevem os poetas hoje em Porto Alegre especificamente, são todos de Porto Alegre. E isso é uma coisa que está tendo um apoio muito grande do Fundo ProArte. Ganhou o financiamento do Fundo ProArte. Isso, exatamente. Ganhou o financiamento do Fundo ProArte. Se não fosse esse financiamento, não poderia ter essa coleção. Então, assim, a gente está fazendo um levantamento de quem são as pessoas que têm hoje um trabalho legal e que ainda não estavam na roda. Não peguei os que já estão bem conhecidos. E foi a partir de que critério tem essa seleção, Renato? Como é que começou? Porque o primeiro livro já foi lançado aqui, Barreto, Poeta, Bicho, Homem, é o primeiro livro da coleção. E como é que foi a seleção, então, desses nomes? Na verdade, Gente de Palavra é um grupo de poetas. Começou como um grupo de poetas. Foi se tornar uma editora depois. É um grupo de poetas que a gente se reúne mensalmente, já, agora vai ser a 19ª edição. A gente faz um sarau todo mês e todo mês lança uma revista, Revista Gente de Palavra, trazendo a produção desses poetas. Então, quando surgiu a ideia de fazer esse projeto para o Fundo ProArte, eu vi assim, ó, quem é que tem trabalho pronto para botar na roda? Quem é que já tem uma certa maturidade poética para isso? E do pessoal do grupo, o pessoal que está junto já desde... E amanhã, então, a partir das 7 horas da noite, lá no Tuti Jorni, ali na Avenida Boja de Medeiros, 1224, acontece, então, o lançamento desse caderno de poemas aqui, Nervoroso Beijo, da Luciana Chaves. Tudo bem, Luciana? Tudo bom. Pois é, deve ser super bacana poder ver a produção impressa nesse diálogo com o público, porque a poesia tem isso também, ela acaba se configurando no momento em que, como toda arte, que o espectador tem contato com aquilo que está sendo produzido. É verdade, está sendo uma emoção bem única e inesperada. Eu não imaginava que o nascimento desse livro me traria tantos ensinamentos. Eu estou aprendendo muito comigo, com o pessoal do Gente de Palavra, bastante. E no caso desse livro aqui, são quantos poemas que estão reunidos? Não sei te precisar. Mas é uma produção dos últimos anos? É, esse livro vem de 2008 a 2011, muitos são de 2010. E se você fosse falar assim da sua poesia, que influências você acha que estão aqui no seu caminho? Em especial, eu acho que Patrícia Bins, porque trabalhei muito tempo, dois anos com uma poeta e escritora também. E Riana Gabeschi, uma poeta de Florianópolis. Foi a minha maior incentivadora, na verdade. Ela que começou, Luciana, tem que escrever, bota isso no papel. Eu brincava muito. Então, a poesia, para mim, começou como uma brincadeira de mim para comigo. E quando eu voltei para Porto Alegre, de Florianópolis, eu vivi por cinco anos lá, eu resolvi, então, criar um blog, porque eu não tinha mais a Riana, e eu precisava desenvolver aquilo. Eu precisava me entender, me encontrar de alguma maneira. E a forma que eu encontrei foi criando o blog Nervoroso e colocando minhas poesias lá, até encontrar o Renato e o Gente de Palavra. Olha, que bacana. A gente pode falar em temas, eu não sei se em poesia a gente pode falar sobre isso, mas o que te move na poesia? O que me move na poesia e na vida é o amor. Amor, amor, desamor, encontros, desencontros, desilusões e ilusões amorosas. Praticamente, esse livro é isso. O Nervoroso, ele é aquele estado, a flor da pele que a gente fica, na paixão, na despaixão, isso é o Nervoroso. O estado, quando nem a palavra já serve, mas a gente tem que atingir, tem que pegar, tem que gritar, tem que... Isso é o Nervoroso. E é isso que está nesse caderno de poemas. Luciana, vou te pedir, então, para você ler um dos poemas, então, que estão nesse caderno. Eu vou, então, já que falamos de amor, o amor depois do amor. Acho que nem precisa. O sonho acabou, acabou o suor, a lágrima, a chuva caindo, lembrando que eu estava viva, meu corpo era madrugada. Renato, no mês que vem, vai ser lançado, então, o seu caderno de poema, com texto seu, poemas seus, que chama Versa. E no caso da tua produção, a gente pode falar de que maneira, assim, o que você está mostrando nesses poemas? Olha, eu estou fazendo um apanhado que vem de muito tempo. Sei lá, tem coisas da década de 80, até hoje. Eu já tinha publicado alguma coisa, mas eram mais folhetos, um álbum de poesias em estilo gravura, coisas mais leves. Essa é a primeira vez que eu publico em livro, então, eu quis fazer um apanhado de tudo que eu escrevi. E comigo, eu acho que não dá para falar exatamente de um tema. Tem vários temas, tem várias abordagens, eu sou muito eclético, eu vou desde de um poema urbano bem realista, até uma coisa mais lírica, passando, claro, por poemas de amor, é óbvio, de sexo, etc. Renato, na coleção, são quantos poetas reunidos? Nove, no total são nove. Nove poetas. Eu acho que é um espaço importante, na medida que a publicação de poesia não está tão fácil hoje em dia, enfim. Sim. É, não, realmente, isso é uma coisa que, é uma postura que a gente tem, quer dizer, a gente quer acabar com essa lenda de que poesia não vende, de que não dá para publicar poesia. Não, nós queremos publicar poesia. Gente de Palavras surgiu para publicar poesia. isso, isso é o nosso, o nosso leitmotiv, assim, o nosso móvel, né? É isso que nos faz acontecer, assim, fazer acontecer para o Izinho Porto Alegre. Isso é uma coisa, um trabalho que, que eu já venho trazendo, trabalhando há muito tempo, já faço sarau há sete, oito anos. E amanhã, então, tem o sarau às sete horas da noite lá no Tuti Jorni, na Avenida Bodes Medeiros, 1224. Renato, Luciano, obrigado pela participação de vocês aqui. Muito obrigada. Obrigado. Bem, agora vamos falar de artes visuais. O MAC está abrindo a temporada 2014, com dois novos expoentes da arte contemporânea do Estado, eles que dialogam com a arquitetura. Vencedor do segundo prêmio IEAVE no ano passado, o arquiteto e artista visual Bruno Borne preparou três peças a convite do Museu de Arte Contemporânea. Esse foi um convite que foi feito pelo André Venzon, o diretor do MAC. E, enfim, ele conhece meu trabalho já de outras exposições, de outras amostras. Então, já vi uma linha de pesquisa que eu tenho desenvolvido, de trabalhos, que sempre tratam dessas questões da arquitetura, da relação com o espaço, da computação gráfica, essas questões técnicas. Suas instalações interferem na Galeria Sotero Cosme de modo a recriá-la no espaço virtual e reprojetá-la de volta frente ao visitante. Como eu tenho formação em arquitetura, então, é uma coisa que já é mais natural para mim planejar esse espaço, a ocupação da galeria, né? A galeria tem três ambientes, então, eu optei por fazer três trabalhos, um explorando esse eixo, essa perspectiva central que tem, e outros dois ocupando mais isolados as galerias laterais, as salas laterais. Então, eu tenho um processo de construção, de computação gráfica e de levantamento do local, e a partir daí eu fiz vídeo, animações digitais que são projetadas no espaço. Concomitantemente, o museu mostra a produção de Fernanda Valadares. A artista também tem como foco de sua poética o espaço. É a continuidade desse pensamento dos espaços, dos espaços da mente que se materializam dessa forma ou mais contida dos espaços construídos ou mais amplas, que são o que eu chamo dos espaços absolutos, que são as cordilheiras, o salar do IUNI, e tem um desenho, que isso sim é mais novidade para mim, que eu estou trabalhando agora com um desenho que chama Entre, é um trabalho que é marcante, ele é bem autobiográfico, ele fala de um... são as montanhas que tem entre São Paulo e Porto Alegre. Sua pintura parte de uma técnica antiga, a encáustica. O artista utiliza uma mistura de cera de abelha e de carnaúba com resina e aplica sobre madeira de compensado naval. Meu trabalho, por um lado, ele é super sólido, são paredes, mas eu, na verdade, enxergo ele um pouco como o oceano, que vai e vem e vai sempre trazendo coisas novas, é o mesmo e nunca é o mesmo. Então, a última vez que eu tinha mostrado, acho que faz uns dois anos e pouco, as coisas vão mudando, vão se transformando e permanecem as mesmas nessências. Para que possamos aguçar nossa percepção como visitantes, Fernanda Valadares propõe um acessório. No meio da galeria está um abafador de som que provoca uma sensação de transposição para outro espaço. As exposições de Bruno Borne e Fernanda Valadares são as primeiras de uma série de 18 que o MAC irá promover neste ano. Cinco delas serão no interior do estado mostrando o acervo. E 2014 deve ser mesmo o ano de inauguração da nova sede do museu. No passado nós fizemos 21 exposições contando as do interior. Esse ano são 18 porque nós diminuímos o... nós aumentamos o período expositivo nas galerias do MAC. Essas duas exposições que inauguramos hoje são as únicas que vão ter um período só de 30 dias. As demais todas são um período exato de 12 meses, de 60 dias para que as escolas, o público, enfim, possa fruir mais esses trabalhos aqui no museu. No interior nós vamos ter a itinerância da medida do gesto em três cidades que é um recorte do acervo do museu e uma curadoria feita em parceria com o Instituto de Artes da URGS, os alunos do Instituto de Artes da URGS. Tem uma publicação que é distribuída no interior e também um projeto educativo desse acervo com os professores das escolas da rede pública de ensino. A gente vai para um breve intervalo e no próximo bloco tem um bate-papo sobre a mostra de cinema alemão que acontece aqui em Porto Alegre em um instante só. Tchau.